Outra coisa que era um pesadelo na minha empresa. Eu vendi um computador de R$3.000. Eu vendi um computador de R$3.000. São 26 estados... São 26, né? Estados no Brasil, né? É 26 estados? Mais Distrito Federal? Eu sempre erro. Desculpa, cara. Eu sou um ex-favilar com os policiais de segundo grau. Não sei por que vocês estão olhando a minha live aqui. Eu sou burro. Né? Olha só. Quanto que eu ganho vendendo esse computador? Eu paguei R$2.500. Eu paguei R$2.200 nas peças. E eu vendi a R$3.000. E eu vendi a R$3.000. Quanto que eu ganho? Eu não sei. Você sabia que isso acontece? Você sabia que isso acontece? Acontece por quê? Porque cada estado tem a sua tributação. Um estado cobra 12 de CMS. Outro cobra 18. Outro cobra 25. Tem que fazer o diferencial de alíquota de um ponto. Meu Deus do céu. Sabe? É absurdo. Então, tipo assim, nós vendíamos computadores. Teve uma época na nossa empresa que nós cobramos o diferencial de alíquota por estado. Então, tu entrava, né? Isso gerou muita treta na galera. Porque a chip art estava cobrando imposto dos clientes. Olha como o público é burro. Olha como os orangotangos que moram no Brasil pensam, né? Começou um pente fino bem grande no tal do default, né? Que é o diferencial de alíquota, né? O diferencial de um... Cara, eu não entendo muito bem como é que funciona essa porra, tá? Mas eu lembro que esse diferencial de alíquota, ele era cobrado... Cada estado era cobrado um valor diferente. Então, tu entrava lá pra comprar por São Paulo, o teu computador dava, sei lá, 250 pilas de imposto. Minas Gerais era 170. Na Bahia... Peraí, Bahia é como? Bahia é como que se escreve Bahia? Na Bahia... Na Bahia era 350 reais. Na Bahia era 350 reais, irmão. O Nordeste do país... O Nordeste do país é uma bosta completa porque tem essas porra aqui, irmão. É Bahia BA, né? Bahia BA, pode crer. Valeu, Daniel. Então, o que acontece, cara? Olha, o Norte e o Nordeste do país é uma bosta subdesenvolvida por causa desse tipo de merda que isso aqui que eu tô falando é muito próximo da realidade, né? E aí o que acontece? Olha o que os orangotangos fizeram. Olha o que os orangotangos fizeram. A empresa daquele gordo filho da puta tá cobrando imposto das pessoas. Da onde já se viu? Cara, começou a ter gente enchendo o saco. Começou a ter... Porque eu não acho justo o cara que mora em Minas Gerais pagar mais caro pra subsidiar o diferencial de alíquota da Bahia. Eu não achava justo isso. Eu achava justo que se você morasse em Santa Catarina, e em Santa Catarina era 80 pila, porque Santa Catarina é o melhor estado do Brasil, ponto final, pau no cão, não aceita isso. Por que eu tinha que cobrar... Não, o cara da Santa Catarina, ele pagava menos imposto. Ele pagava menos diferencial de alíquota do que um cara que mora na Bahia. Não, não pode. Não, não, não. Na verdade, podia fazer isso. A lei permite que eu coloque o imposto por cada estado diferente do Brasil. Aí chegou o ponto que as pessoas estavam enchendo tanto o saco, estavam enchendo tanto o saco, que eu simplesmente peguei a média dos seis meses, últimos um ano, sei lá, da empresa, quantos computadores foi pra São Paulo, quantos computadores foi pra cada estado, geramos o valor de default que ia dar, fizemos um preço médio e enfiamos o preço médio no cu do consumidor, porque é isso que acontece. Porque é isso que acontece. E aí olha o que acontece. Magicamente, todas as reclamações pararam. Todas aquelas reclamações, André, mas tá cobrando imposto no computador, maldito empresário nazista. Aí o que acontece? Acabou. Acabou as reclamações. Só que nós tava socando no cu do cliente, aquela porra daquele imposto, só que escondido. E o povo, e o brasileiro médio, e o brasileiro médio comemorando. E é a mesma coisa que acontece com a CLT. É a mesma coisa que acontece com a CLT. A CLT paga um salário mínimo de R$ 1.412. R$ 1.412? Tu custa R$ 2.650 pra empresa? Tu imagina se eu te desse R$ 2.650 todos os meses, você que ganha o salário mínimo aí, e te desse um boleto pra você pagar ali, pra ficar com R$ 1.412 pra você. Na verdade é menos R$ 1.412, mas tu dando um exemplo. O pessoal ia, ó, ia reclamar. O pessoal ia reclamar se fizer uma porra dessa. O pessoal ia reclamar, já ruim. Aí o que o bovino gadoso prefere? O bovino gadoso prefere receber R$ 1.412. Então, é nóis. Tá ligado? É uma idiotice, cara. Isso é unidade, cara. E aí a gente fez vídeo. A gente fez vídeo e falou, galera, nós vamos cobrar o default por estado, tá? Quem mora em estados melhores vão pagar menos. Quem mora em estados piores, de impostos, né, tributários. Quem mora num estado de tributação pior vai pagar mais? Não, eu acho isso injusto. Então, fazer o seguinte. Divide, faz a média do último ano, bota uns 10, 15 pila a mais de cada um, já só pra garantir, enfia no cu de todo mundo igual. E todo mundo fez o quê? Iba! Ai, pararam, pararam de cobrar os impostos. Ai, que bom. Eu me sinto tão bem sabendo que o meu computador não teve tudo isso de imposto. Pessoal. Pessoal, pessoal, pessoal. E o imposto de computador gamer, você sabe qual que é o imposto? Você sabe qual que é a tributação sobre um computador gamer? É de 28% a 32%, irmão. É de 28% a 32%. Isso é a quantidade de imposto médio sobre um PC gamer. Só de IPI tem 15%, irmão. Só de IPI tem 15%. Ai, você bota o CMS de entrada ou de saída, o que bate e volta, o que não sei o que lá. Só de IPI tem 15%, meu querido. É, e junta tudo, dá de 28% a 32%. Ai, o dono da loja leva quanto? De 5% a 7%. E o dono da loja é o nazista estuprador de girafas enquanto o Estado faz coraçãozinho pra você. O Estado faz coraçãozinho aqui sim pra você, ó. Entendeu? Tamo junto, vamos embora. Eu só quero é ser feliz Vender tudo que eu tenho e fugir desse país Tchau, 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 tchau